Olá, sejam todos bem-vindos para mais essa dica do canal. Gente, a dica de hoje é para quem instalou o Windows 7 e está tendo problema na hora de fazer as atualizações. Se você está tendo qualquer tipo de problema na hora de atualizar o Windows 7, fica comigo até o final do vídeo e acompanhe o passo a passo que a gente vai resolver qualquer problema de atualização do seu Windows. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro erro que acontece no Windows 7, quando você faz a instalação, um erro mais comum é aparecer assim, quando você atualiza, vai tentar atualizar, fala que a atualização não pode ser instalada neste computador. Quando aparecer essa mensagem, gente, é o seguinte, você na hora de baixar a atualização, você tem que prestar atenção se ela é 32 bits ou se ela é 64. E você tem que conferir o sistema. Geralmente, você está com o sistema 32 e baixa uma atualização 64 ou vice-versa. Então, este erro geralmente é na hora de baixar atualizações 64 ou 32, tá? Que é atualizou ou a atualização não pode ser instalada neste computador, não pode ser aplicado. Então, isso é muito fácil. É só vocês verem na hora de atualizar, na frente da atualização, marca aqui se é x64 ou se é x86, que é o 32-bit. Tranquilo, essa é a primeira, a primeira falha de todas. A segunda falha que mais acontece, gente, quando você vai fazer a instalação de qualquer update, qualquer um, vai dar falha porque faltou os pré-requisitos, alguma atualização antiga. Então, a primeira atualização que vocês vão fazer, a atualização é essa daqui. Eu vou deixar, vocês podem fazer a atualização manualmente pelo site da Microsoft por aqui. Então, vocês vão escolher qual é o Windows de vocês. Ó, no caso aqui, o Windows 7 tem a... Todas as atualizações são iguais aqui, porém, para o sistema diferente. Então, a gente vai procurar aqui ó, sistema com base 64. Quando vocês clicarem aqui, ele vai falar qual tipo de atualização que tá, que você pode instalar, que está sendo instalada, tá? Porém, eu vou mostrar pra vocês. Vou fechar aqui, vocês vão seguir na atualização que vocês querem, vão vir aqui em transferir. Quando vocês clicarem em transferir, ele vai abrir essa outra página. Aqui, gente, vai ter um porém. Vocês vão ter que instalar todas essas atualizações uma por uma, tá? Vão baixar aqui uma por uma e executar. Porém, também, eu facilitei e fiz a ferramenta toda compactada em um arquivo só. Vou deixar ela no TeraBox, como eu já avisei aqui no canal, que eu vou deixar os arquivos no TeraBox, por causa de espaço. Quem quiser baixar tudo e fazer a instalação de uma vez só, é só clicar no link do TeraBox e baixar tudo isso daqui. Agora, se você não confiar, você vem aqui e baixa um por um, tá? Você vai clicar em um por um, até terminar a lista e depois executar arquivo por arquivo. Compreenderam? Se vocês baixarem no TeraBox, ele vai vir dessa forma aqui, ó. Eu vou, eu salvei dessa forma. Eu vou subir ele aí pro TeraBox ainda, ó. Windows 6.1 KB 947821, tá? Então, aqui tá o pacote completo, não está uma atualização só. Entenderam até aqui, né? Então, este é o primeiro, o primeiro passo, este daqui. Agora, a segunda atualização, atualização, você tem que fazer exatamente nesta ordem pra dar certo. Porém, não sei se tá faltando ou não, mas vocês vão ter que fazer nesta ordem. A segunda atualização. Primeiro agora, depois dessa que a gente acabou de instalar, a gente vai procurar aqui por KB 302369. Entenderam? KB 302369. vai dar um procurar aqui, ele vai achar exatamente a página da atualização que nós estamos precisando. Vocês vão fazer o que? A mesma coisa. Verificar o seu sistema se ele é 64. Aqui, ó. Windows 7. Windows 7 64. Não é Windows Server. Windows 7, correto? Vai clicar aqui e baixar essa atualização. atualização e fazer a instalação dela. Vai reiniciar o computador e voltar novamente nessa página. A próxima atualização é esta daqui. Vamos apagar aqui. Seria 31, 31, 21, 31, 255, 74. Vamos dar um procurar. Ele já encontrou a atualização. Vocês vão colocar aqui. aqui, tá? Já achou aqui. Vocês vão fazer a mesma coisa. Escolher o sistema. No caso meu aqui, um X64. Se for um X32, vai estar aqui em cima. Não tem erro. Esta é a atualização. Vão baixar ela. instalar e reiniciar, instalar e reiniciar o computador novamente. Depois vamos para a terceira e última atualização. seleção. Vocês vão digitar aqui novamente. Em cima em procurar. 31, 31, 38, 38, 612. E vem aqui em procurar. Ele vai fazer a mesma coisa. Vai mostrar a página. Vocês vão escolher o sistema de vocês. É 64. No caso nosso aqui. E fazer o download. Tranquilo? Feito isso. Essas quatro atualizações que eu deixei para vocês que são grandes e estão completas. Eu tenho certeza que o seu Windows vai voltar a funcionar perfeitamente e voltar as atualizações. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Antes de vocês fazerem atualização. Depois que vocês baixarem todos os pacotes. Entram. Baixem todas as atualizações que eu vou deixar. O link na descrição para vocês. Para quem quiser baixar o link vai estar lá na descrição. Se você não quiser digitar aqui. Baixe todos. E depois vai instalando um por um na ordem que eu falei no vídeo. É só pegar o vídeo. Assistir novamente e seguir a ordem das atualizações que não vai ter erro. Conseguiram entender gente? É muito simples. Porém eu vou deixar outra dica aqui para finalizar. Tem aqui no canal. No meu canal aqui você tem a playlist do Windows 7. Se você entrar aqui como playlist do Windows 7. Tem aqui acho que 37 ou 40 vídeos. Todos resolvendo o problema do Windows 7. Desde baixar a ISO. Instalar. Erro nas atualizações. É só entrar aqui que vocês vão ter todas as soluções para o Windows 7. Gente para quem ficou até o final do vídeo. Se caso mesmo assim não resolveu. Deixe nos comentários que eu vou ajudar você pessoalmente a solucionar o problema. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço. Tchau.